No início do mês, a Venezuela passou a exigir visto aos norte-americanos que pretendam viajar para o país e acusou os Estados Unidos de terem o número de diplomatas em Caracas demasiado elevado. A resposta de Barack Obama não tardou. Através de um decreto presidencial, impôs sanções a sete altos responsáveis venezuelanos acusados de violar direitos humanos e colocou a Venezuela na lista de países que representam uma ameaça à segurança nacional. Presidente Barack Obama, no dia de hoje, ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado desde Estados Unidos contra Venezuela, tierra de Bolívar. As relações diplomáticas entre Estados Unidos e Venezuela têm vindo a piorar desde as manifestações contra o governo venezuelano há um ano, onde morreram mais de 40 pessoas. Desde essa altura, Nicolás Maduro acusa a Casa Branca de apoiar os partidos da oposição com o objetivo de derrubar o seu governo. Nicolás Maduro não admite ingerências externas e promete uma resposta dura. Para já vai pedir à Assembleia Nacional que lhe conceda poderes especiais para poder governar por decreto. Através de uma mensagem lida na televisão, Fidel Castro, antigo presidente cubano, elogiou a reação do presidente da Venezuela. O governo de Cuba também já veio dizer que está do lado da Venezuela, uma posição que pode colocar em causa o reatar das relações entre Havana e Washington, decidido há apenas três meses ao fim de 50 anos de costas voltadas.